Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny Sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal Trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, mano, mais um vídeo aqui de Fortnite E tem skin Voltando na área, velho Eu sei que vocês estão querendo saber quais as skins Que tão voltando, então mano, não Sai desse vídeo aqui, fica até o final E mano, não sai desse vídeo aqui também Sem deixar o seu like aí, se inscrever No canal e ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem Os próximos de sotaque no canal, tá? E não esquece também, mano, não esquece De me apoiar na loja Do Fortnite, Johnny-1v4 O meu código, se você comprar essas skins Eu peço do fundo do meu coração Que você dê uma força pro canal Use o meu código lá Quando você usa o meu código Você ajuda o canal, continua crescendo E até mais vídeos aqui no canal Olha só que maravilha, mano E o melhor de tudo Você não paga nada mais por isso Melhor que isso, só dois dias Enfim, mano Vamos lá então Eu sei que vocês querem ver a skin Então vamos lá 3, 2, 1 Vamos pra skin E vamos lá então, mano E as skins que tão voltando Nos próximos dias São as skins de Páscoa, mano Cara, todo mundo sabe Que todo ano tem skin de Páscoa nova No Fortnite Só que talvez esse ano Seja um pouco diferente Até agora não tem nenhuma skin de Páscoa nova Nos arquivos do jogo Que a gente consiga ver A não ser que essas skins E sejam criptografadas Que eu não acho muito difícil Da Epic fazer isso Só que algumas skins antigas Estão voltando E são essas daqui Que eu vou mostrar pra vocês E mano, vou falar aqui Possíveis datas Que elas podem estar Começando a voltar Como vocês sabem A Páscoa é no primeiro domingo de Abril É praticamente daqui Uma semaninha Então logo mais A gente já começa a ver Essas skins do jogo E as skins tão voltando É essa daqui Que vai voltar Que é nova, né Nova na verdade Do ano passado, né mano E é a skin do Chocoelhinho, mano Que é do capítulo 2 Temporada 2 É uma skin Custa 1500 V-Bucks Eu não acho ela tão bonita assim Mas enfim, mano É uma skin que tá aí, né No jogo E ela pode estar voltando, né Porque é da temática de Páscoa Tem a skin aqui também Do Darko Que mano Essa skin aqui Muita gente fala Gente, isso aqui é skin de Halloween, mano E não, velho Isso aqui é uma skin de Páscoa É Dá mais certo Ser uma skin de Halloween Mas enfim Isso aqui é uma skin de Páscoa E ela pode também estar voltando Assim como as outras Que estão aqui Eu não acho essa skin tão bonita, mano Eu acho que das skins de Páscoa, velho Essa aqui é a mais feia de todos, mano Sem dúvida alguma, velho Mas ela tá aí de volta provavelmente E ela vai custar 1500 V-Bucks Então se você quer comprar e não ter muito V-Bucks, mano Guarda seus V-Bucks aí, velho E cara O legal da skin aqui É que tem esses risquinhos aqui, mano Esses palitinhos Esses risquinhos, mano Eu acho muito da hora Esse detalhe, velho E agora a gente tem aqui Duas skins clássicas, mano Isso aqui é clássico, 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 velho Temos aqui a skin da lutadora Coelhinha No jogo desde a temporada 3, mano Temporada 3, cara 2018, velho Essa skin aqui é uma das skins clássicas do Fortnite também Quando a skin veio no Fortnite, mano Eu fiquei muito, 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 muito Querendo comprar ela Mas eu não gastava dinheiro com o Fortnite nessa época E acabou que eu comprei no ano seguinte, 2019, velho Mas essa skin aqui, mano É uma skin muito bonitinha Que se vocês não tem uma skin de Páscoa E vai pagar 1.500 V-Bucks numa skin Essa daqui é a skin que eu recomendo vocês comprarem, tá? Essa daqui ou Ou a próxima Que é a skin do Saqueador Coelho Que também é antiga pra caramba Temporada 3 essa skin veio Tanto que as duas é do mesmo conjunto Que é a Patrulha Colorida E, mano O legal é que assim As duas skins tem estilo selecionável agora Não tinha Mas agora tem Tem esse estilo branco Que é o default Que é o que eu acho mais bonitinho, velho Eu acho muito da hora essa skin E tem aqui o sombrio O estilo sombrio da skin Que é preto e roxo, mano Que é legal também Só que eu acho mais legal Esse estilo branco aqui E, claro Na skin do Saqueador Coelho Também tem estilo selecionável Que é o estilo rosa Todo rosa aí, mano Com essa máscara de Jason Que eu acho bem da hora E tem no estilo sombrio também Que é preto e roxo, velho Que fica bonito também Só que eu também prefiro Esse estilo rosa, velho Mas, enfim Elas estão voltando E cada uma custa 1.500 VB Que são de raridade épica, velho Mano Raridade épica Skin épica É tudo épica, velho E agora a gente vai entrando E agora a gente vai entrando aqui Nas skins que é um pouco mais baratas, né As skins que o pessoal Que não tem muito VB Que costuma comprar No caso, eu Comentei Isso também é desse tipo E na próxima skin A gente tem a skin Do Saltimbanco Eu acho que essa é a skin Essa é a skin A skin do Saltimbanco Que, mano É um ladrão de banco De Páscoa Eu acho que não tem outra definição, velho E essa skin aqui Ela é da temporada Temporada 8 do Fortnite, mano Temporadinha 8, velho 2019 E, cara Essa skin aqui Ela é bem da hora Ela é bem bonitinha também Tem essas cores aí Que é pouco chamativa, né, mano Na partida o pessoal Quase nem vai te ver Mas, enfim, mano É uma skin aí bem da hora E ela custa 1.200 VB E o bom é que você Compre essa skin E você, de cara Já ganha um estilo selecionável Que é o estilo dele Ovo de Páscoa Cabeça de ovo Olha só, mano Que coisa feia, velho Cara Essa skin aqui Vamos combinar, né, mano O melhor estilo É esse primeiro aqui Que é o estilo Coelho de Máscara Só que se você quiser Dar uma trollada aí Com seus amigos Uma skin meme Mano Essa daqui, velho É incrível, cara Tá ligado? Mas eu prefiro O estilo default dela, mano E agora a gente tem aqui Uma skin também Que eu acho muito bonita, velho Eu gosto bastante dessa skin E o bom é que ela é bonita E barata Que é a skin Da patrulheira Colorida, mano Tem uma outra skin No jogo já Que é desse mesmo personagem Aqui, tá? Que é a skin da Bullseye Que eu acho que é tiro certeiro Em português Só que essa daqui, mano É um remaster da skin Na versão de Páscoa Que eu também acho bem legal E é R$800, velho Olha só, mano R$800, velho Skinzinha bonitinha Barata Cara, melhor que isso, mano Só dois disso, velho E essa daqui, velho É uma skin que eu recomendo Vocês comprarem também É, mano As skins que eu mais curto De Páscoa Sem dúvida alguma É essa daqui E a lutadora coelhinha Tanto que é essa Que eu recomendo vocês comprarem Se vocês não tem skin de Páscoa, velho R$800, bonitinha E tá voltando nos próximos dias, velho E agora Pra finalizar aqui A última skin Que pode estar voltando Nos próximos dias É a skin da Estela Que também É do mesmo conjunto Dessa outra aqui Que é da patrulha colorida Na verdade Todas essas skins, mano Quase são Do mesmo conjunto A skin da lutadora coelhinha Do saqueador coelho A skin da patrulheira colorida E a skin da Estela São do mesmo conjunto E essa Estela aqui Ela é um pouco mais recente Ela é do ano passado, velho Ela vem na temporada 2 Com os R$800 também E é outra reskin É reskin De uma skin de Halloween Se eu não me engano Isso aqui, velho E eles pegaram e colocaram aí Na cor rosa Verde Enfim Branco, mano E tá aí, velho Skinzinha de Páscoa Zika, mano E é isso, mano Epic Games ganhando dinheiro aí Com skin que já tem no jogo Enfim, mano É isso Essas são as skins Que podem estar voltando Eu, claro Vou colocar aqui A melhor skin Desse jogo Que é a skin Da lutadora coelhinha E, velho É sensacional Essas skins, mano Mas comenta aí pra mim Se você vai estar comprando Alguma dessas skins, mano Qual que você tá esperando Muito Qual que você achou Mais bonita E, claro, mano Se você for comprar Usa o meu código, né, velho Johnny-1v4 É o meu código Dá uma moral pro canal aí Não sai desse vídeo Sem deixar o like Também que é muito importante Que através do like Tudo entende Que as pessoas estão curtindo esse vídeo Me recomenda ele pra mais pessoas E, claro Não esquece Se inscreve no canal E ativa aí O sininho de notificações Pra vocês não perderem Os próximos Se eu tá aqui no canal Tá certo? Não sai do canal Clica nesse outro vídeo Que tá aparecendo aí Tem dois vídeos recomendados Aí, mano Clica aí Continua assistindo os vídeos do canal É nóis Eu vou ficando por aqui, galera Muito obrigado Valeu, falou, tchau Fui Até o próximo vídeo E eu fui E... Tchau